Dienesis. Não sabemos a data do seu nascimento, mas sua morte se deu no ano de 480 a.C. Dienesis, Dienesis ou Dieneques, grego dórico, contínuo, ininterrupto, foi um soldado espartano que lutou e morreu na batalha das Termópilas em 480 a.C. Ele foi aclamado o mais bravo de todos os gregos que lutaram naquela batalha.